Uhul! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez eu vou mostrar pra vocês a loja Retro Gamers que hoje tá fazendo uma participação especial aqui no Anime Santana, tá? Mas eu vou deixar o endereço da loja Retro Gamers, né? Então bora lá, vamos conferir algumas coisas que estão aqui no Anime Santana que você encontra diariamente lá na Retro Gamers, beleza? Segue o link, o endereço na descrição. Bora lá, vamos conferir. Uhul! Retro Gamers não é um lugar de trabalhar, não. Tá jogando, esqueminha sujo. Esse aqui é o Anderson, esse aqui é o Anderson, o dono da Retro Gamers. Tamo junto. Qualquer coisa vocês falam é com o Anderson. Só falar. Só falar. Bom, então bora lá, vamos mostrar alguns itens aí que você só encontra na Retro Gamers aí. Dreamcast, edição presidencial, serial batendo, caixa do Mario RPG aí, ó. Controle, segue a Saturn, hein? Sem fio, hein? Emoções fortes, podemos sentir isso aqui, ó. Cássio não sei o quê. Rapaz, esse aí deve ser raro, hein? Esse eu não conheço. Agora, esse aqui é bicheiro, hein? Rapaz, versão do Street Fighter pro NES, tá? Esse é o oficial da pirataria, hein? Deixa o rapaz passar aqui, ó. Olha só. Mano, imagina um pirata que vem até com manual, mano. E outro, e detalhe, ainda tá escrito cega aqui na caixinha, hein? Emoções fortes, podemos sentir aqui, ó. Street Fighter do NES, da Yoko. Olha aí, ó. Olha, Alerson, o que que é isso aqui? Qual deles? O que que é isso aqui? Ah, meu. Busca dos anéis perdidos, pode ser que você não conhece, Diego. Esse aí é o que é isso. Você é conhecedor de tudo, mano. Emoções fortes, podemos... Deixa eu passar pra cá. Essa é uma versão rara que só saiu no Brasil, né? Só saiu no Brasil esse aqui? É, isso aí tá produzido, tudo, né? Do Brasil, né? Olha aí, ó. Emoções fortes. Vem pra cá, vocês dois. Vem pra cá, vocês dois. Olha aí, ó. Mega Drive Play TV. Lacrado, hein? Mano, agora com exclusividade. Pela primeira vez no YouTube mundial, mano, ó. Olha o espetáculo que o Anderson tá promovendo aqui, ó. As quatro edições de Mortal Kombat. Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 e Ultimate Mortal Kombat. Os quatro estão autografados, mano. Emoções... Autografado por quem, Anderson? Daniel Pessina, Johnny Cage. Daniel Pessina, Johnny Cage, mano. E do Ed Boon também, né? As duas, ó. A última. Três e Ultimate Lacrada. É, as duas aqui tá lacrada, mano. E as quatro estão autografadas. Emoções fortes podemos sentir, mano. Olha aí, ó. Os livros definitivos da Warp Zone aí, ó. Também tá o endereço, também tá na descrição do vídeo aí, ó. Uma Power Glove do Ness. Emoções fortes podemos sentir. Nunca joguei com esse bicho aqui, mano. Um telejogo 2 aí. Mano, isso aqui é item bicheira, mano. Ó. E o pior é que isso aqui funciona, mano. Isso aqui eu já tive a oportunidade de testar com o Anderson aqui, ó. Isso aqui é um óculos... É... Que fica marcando uma pontuação aqui, tá vendo? Número 8 aqui, ó. E aí você atira na pessoa. E essa bolinha no meio é um sensor. E ela capita. Né? Isso aqui é interessante jogar umas três... Umas quatro pessoas. Duas de cada lado, ó. Você carrega a pistola, né? Se não me engano, é cupilha. E você atira ali no... No coisa aí... É... Faz um maior barulhão da porra quando você acerta o personagem, mano. É da hora pra você brincar, hein, mano. Isso aqui, mano... Meu Deus do céu, mano. Emoções fortes podemos sentir. Agora, um SEGA Mark III. Isso aqui é item raro aqui no Brasil. Difícil de encontrar. Ó, um cartuchinho de São Cor Branca aqui, ó. Emoções fortes aqui, ó. Gold Cartuches. Olha aí, ó. Street Fighter Alpha. Olha aí, ó. Aqui na Retro Gamers, o que a gente encontra aí, ó? Um VMU lacrado do Dreamcast, mano. Emoções fortes, hein? Esse assim, nesse estado aqui, é meio difícil de encontrar, hein? Aqui é o quê, ó? Um CG1000 aqui, ó. Dois. Esse também é outro videogame de prostituição. Aqui, ó. Um Mega CD. Emoções fortes podemos sentir, mano. Falou de Mega CD, filho, mano. Vem tranquilo, mano. New Gel Pocket. Vanguard aí do Atari ali, ó. Outro controle do... 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 Do Saturno. Né? A Retro Gamers veio participar aqui no evento de Santana, tá? A Retro Gamers fica lá no bairro, lá na... De São Paulo, lá na região da Santa Efigênia, tá? Desce lá na Estação Júlio Prestes. E fica próximo. O endereço tá na descrição. Esse aqui é o controle do Saturno. Primeira edição lacrada. Essa é a mais rara, né? Mano, encontrar esse aqui lacrado, mano. É pancada, hein? Dá até que toy ainda, né? Aqui, ó. Um Catch of the Worlds. Né? Odisseia. Eu nem sei o que que é isso, mano. Olha só que bagulho, mano. Tem emoções fortes que podemos sentir aqui, mano. Mano, o bagulho parece que tá lacrado, sei lá. Ah, tem até uns brinquedinhos pra você brincar aqui, ó. Bagulho é pra doido isso aqui, mano. Olha só isso aqui, galera. Isso aqui é um controle edição do Street Fighter. Eu tenho um desse aqui pra Mega Drive, tá? Só que o meu não tá no Blister. Mas eu tenho. Inclusive, foi até o Anderson da Retro Gamers que me deu essa edição aqui. E ela tem tipo uma pegada muito bizarra, né? Mas esse modelo aqui é o do 3DO. Da hora, mano. Aqui tem uma Light Phaser lacrada, mano. Cê é louco, mano. A Retro Gamers tá arregaçando. Raptify lacrado também. Isso aqui é um... É pra dar turbo. Em jogos de Master System, né? Ali uma Zelda ali. Dá pra você mostrar ali a cereja do bolo pra nós ali? Agora já. Gente, eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez no YouTube brasileiro. O Anderson aí, ó. Vai mostrar. Anderson, mostra pra nós. O que que é isso aqui, ó? Pela primeira vez no YouTube. Exclusivo. Agora vai sair pra vocês um autêntico óculos. Da SEGA. Mano, olha. Esse aqui é o óculos da SEGA. Dá um liga, Anderson. Tira ele pra lá. Não é qualquer óculos. Ele tem... Isso aqui não, mano. Isso aqui não é um óculos. Isso aqui se chama sonho de consumo. Vai consumir o Diego nesse momento. Dá um liga. Tem fone de ouvido. Óculos com fone de ouvido. Ele tem câmera. Óculos da SEGA que tem câmera, mano. O bagulho tá... O bagulho tá além do tempo dela, mano. A SEGA é zica. Tem 2 gigas de memória. 2 gigas de memória. O óculos tem 2 gigas de memória, mano. Cê é louco. Nem meu celular tem isso, velho. Não. Armazena a voz. E agora... Olha a cereja. Se por acaso você não quiser tirar o óculos e a pessoa ver os seus olhos... Ah, eu quero usar o óculos à noite, vai. Olha só. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, mano. Olha. Coisa fina. Os caras é zica mesmo, mano. E na caixa original. Na caixinha original da SEGA, mano. Isso aqui é item de prostituição, mano. Esse é. Prostituição de luxo. De luxo. Isso aqui é... Pô, mas vê aí. Já tá dando a hora de eu ir embora. Vê. E aqui o... Será que tá dando a hora de ir embora, mano? Pela primeira vez no YouTube também, mano. A cereja do bolo aqui, ó. Igual o problema do Silvio Santos, né? Não vou colocar a musiquinha, não. Olha a hora. Mano. Relógio da SEGA original, mano. Mano, do Sonic aí, mano. Emoções fortes podemos sentir, mano. É coisa fina, mano. O bagulho tá zerado. Zerado de tudo. Que emoções fortes podemos sentir, velho. Na caixinha, mano. Na caixinha. Na caixinha original da SEGA, ó. Code de barra, tudo. Code de barra da SEGA aí, ó. Onde a gente vai dar o podcast? Ah, e a CIB, né? Tem manual também. Rapaz. A SEGA me faz o relógio e ainda me dá o manual, mano. Quem que faz manual pra relógio, mano? A SEGA tava muito além do tempo dela, mano. Então é isso, galerinha. Aqui é o jogo também da Retro Gamers aqui, ó. Cybercopy. A pistola ali, pode estar jogando ali, ó. Esse vai. Ah, não é esse aqui, não. Mas é isso. Galera, quiser saber um pouquinho mais, chegou um monstro ali, ó. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. O endereço da Retro Gamers tá na descrição do vídeo. Anderson, quer completar com alguma coisa? Quero. Se tá completado, quem quiser vir na loja. Tamo junto. São Tefigenio também, né, meu? O endereço tá na descrição, galera. Tefigenio 92, mas 83. Quem chegar lá, falar que viu o vídeo no canal do Diego, vai ganhar um brinde e não precisa comprar nada. Enquanto durar, nos stocks. Brinde e não precisa comprar nada, hein? Só falar, chegar na loja e falar o passado e agora. Que fato da Retro Gamers tem isso, né, Diego? Uh! Valeu. Cadê o novo logo da Retro Gamers? Ó. Ó. Tá no peito. Novo logo da Retro Gamers. Uh!